Aqui em São Paulo tem muita gente morando debaixo de viaduto, viu? Sem dinheiro para pagar aluguel, são despejados infelizmente. Tá aí pessoal, tá vendo aí o que nós estamos falando aqui? Não somente os veículos de comunicação estão vendo essa realidade, estão vendo, assistindo essa realidade, mas as pessoas também estão vendo. As pessoas estão vendo também essa triste realidade. Tanto os veículos de comunicação como as pessoas. Então tá aí, o Luiz Atinho, ele que é telespectador, internauta, assíduo da TV Sandegi, especialmente da nossa programação Direto no Ar, que mora em São Paulo, na medida do possível ele tá aqui participando com a gente, e ele relatando essa situação, relatando essa realidade aí, de que a fome e a miséria estão de volta no Brasil. A fome, evidentemente, como todos sabem, é você não ter nada para comer. E a miséria é isso aí, é você morar debaixo de viaduto, é você morar em comunidades, em favelas surgidas de qualquer jeito, casas de madeira, papelão, lona, arriscando a própria vida de ser incendiada, como nós já temos conhecimento aí ao longo da nossa vida aí. Então tá aí, o Luiz Atinho aí, no comentário aí, viu? É o Ratinho que tá dizendo aí, viu? O nosso amigo Luiz Atinho aí em São Paulo.